Vixe que é foda Vixe que é foda Vixe que é foda Eu vou lá pra ela Bolado na piqueira e trajado na dividendo Nunca na minha época verdadeira quarentena Não lembro que cê aguenta um tiro ou um tiro Profeição na droga é bala na boca do grito Tava três e com quinze sem toda falta Praia me enxanava e gringa velha como ferramenta Camila de rila é de chave ficadora Ai vem eu fica calmo Isso é um não assalto mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Vai ganho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço No passado não me condena Não tenho orgulho dele, mas a vida ensina em seu dinheiro Estou curado e assalto da cena Coração de malarulho Quem diria meu som referência Vai ganho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço Vai ganho, fica calmo Isso é um assalto, mas cê fica calmo Levo sua alma pro outro lugar Se eu tiver que atirar E Deus leva-me no outro pedaço E Deus leva-me no outro pedaço Legenda Adriana Zanotto